E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o André Felipe e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês as minhas opiniões em 2022 sobre o iPhone 7 Plus. André, vale a pena comprar o iPhone 7 Plus em 2022? Vocês me perguntaram pra caramba. E hoje vou tentar tirar as dúvidas de vocês, então fica ligado nesse vídeo aqui. Bom pessoal, o iPhone 7 Plus foi lançado lá no ano de 2016, ou seja, muito tempo atrás e hoje, se eu puder falar pra vocês o iPhone mais antigo que eu acho que ainda vale a pena de ser comprado, com certeza é esse aqui. Eu vou explicar pra vocês, tintim por tintim, o porquê eu realmente acho que esse é um aparelho que vale a pena de ser comprado. E ó pessoal, eu tô com a meta pra bater agora no ano de 2022 e eu conto com vocês pra bater essa meta. Eu planejei bater 200 mil inscritos aqui no YouTube. Nós já recebemos a plaquinha de 100 mil e eu tô contando com vocês pra bater os 200 mil. Então desce aqui embaixo, se inscreve, dá o like, compartilha com os amigos, enfim, bora bater essa meta juntos, beleza? Então como eu falei pra vocês, na minha opinião, o iPhone 7 Plus é o smartphone Apple mais antigo que ainda vale a pena de você investir a sua grana, beleza pessoal? Primeiramente pelo design do aparelho, que é um design que ainda é interessante, tá pessoal? Os iPhones tem um design bacana, tá? Com acabamento em alumínio, temos aqui todos os botõezinhos, né? Ele é um aparelho bem fino, dá uma pegada boa na mão, eu particularmente gosto dessa pegada arredondada. Pra mim ela é mais confortável do que a pegada dos iPhones atuais, tá bom? Então assim, esse é um aparelho que ele é todo em metal, ele não tem vidro, então ele não tem carregamento por indução eletromagnética, por exemplo, tá? Mas sim, na minha opinião, ele tem um design bacana, inclusive é o mesmo design do iPhone 8 Plus, tirando aí o fato do iPhone 8 Plus ter vindo na parte traseira. Outro ponto bacana desse aparelho é que ele conta com a certificação IP67, que dá pra ser submerso em até 1 metro por 30 minutos, mas vamos lembrar aí que primeiro, a Apple nem vai dar garantia porque você não vai encontrar o iPhone 7 Plus lacrado, e segundo, se for um aparelho que já tá há muito tempo de uso, provavelmente ele já foi aberto, então ele não tem mais essa certificação, mas originalmente ele tem, se você arranjar um que não foi aberto, então ele ainda tem essa certificação, tudo bem? Depois quando a gente vai aqui pra frente dele, pessoal, nós temos aqui o seu display, que é um display de 5.5 polegadas, muito parecido com o display que nós temos no iPhone 8 Plus, é praticamente igual ao display do iPhone 8 Plus. Deixa eu pegar uma imagem bonitinha aqui, pra mostrar pra vocês a tela aqui, ó, apesar que eu tô com problema nessa tela, a minha tela tá com uns riscos aqui em cima e tal, enfim, deixei o iPhone cair e ele deu essa leve estragada, mas é um display bom, é um display bacana, é um display IPS LCD de boa qualidade, tá? Um display Full HD, enfim, um display bacana. O que não é muito bacana é isso aqui, ó, tá vendo? É essa borda enorme aqui na frente. Se você quer um aparelho com cara de mais atual, o iPhone 7 Plus não tem mais essa cara, não. Ele já é um aparelho que tem uma cara bem antiga, mas tem gente que gosta desse iPhone, tem gente que gosta do iPhone que tem essa cara. É o seu caso? Você é aquela pessoa que fala que essa tela, que esse display com essa borda é bonito? Deixa aqui no campo dos comentários se você realmente acha isso aqui bonito. Eu particularmente não acho, mas enfim, tá? Temos esse display que é bacana. Ele tem um alto-falante na parte de cima e um alto-falante na parte de baixo, ou seja, é um aparelho que tem som estéreo. Então dá pra você ouvir na hora que você estiver ali, tanto jogando um game, né? Quando vendo a série, o som vai sair voltado diretamente pra você. Isso é muito bacana, isso é muito bom, tá? Então, no geral, é um aparelho que sim, tem um display interessante, tem um display bonito, eu gosto do display dele, mas que é ali, como é que eu posso dizer? Tem um aspecto mais antigo, tá? Outra parada aí, antiga, entre aspas, que o iPhone 7 Plus tem, mas que a galera gosta bastante, é o leitor de impressão digital. Olha que bacana, né, pessoal? Leitor de impressão digital que foi incluído desde o iPhone 5, né? Desde o iPhone 5S. Então você vem aqui, bota seu dedo e ele, teoricamente, desbloqueia. Mas eu tenho um dedo só o grude, meu dedo é muito ruim pra desbloquear esses aparelhos, cara. Eu prefiro o Face ID. Se você tem um dedo gorduroso, fala aqui pra mim também, se você tem essa dificuldade. Eu tenho dificuldade imensa na hora de desbloquear. Tá vendo aqui, ó? Eu não consigo por causa do meu dedo, mas quem tem o dedo sequinho aí vai conseguir. Belezeira, pessoal? Então, bom, de design basicamente é isso. Design tela realmente é um aparelho que é bacana, é bonito e tudo mais. Daí quando nós vamos aqui pras câmeras dele, pessoal, nós temos aqui pra esse aparelho um conjunto duplo de câmeras na parte traseira, que foi quando a Apple realmente iniciou esse processo de câmera dupla, tá? E aí nós temos aqui outra coisa também que a Apple colocou de primeira, que é o modo retrato. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aí, aí na câmera daí da frente, o modo retrato. Tá vendo aí, ó? Ó pra vocês verem o modo retrato funcionando ali no iPhone, cara. Muito bacana, né? Eu consigo até tirar. Deixa eu ver se eu tiro uma foto aqui do modo retrato pra vocês verem. Tirei tremido pra caramba. Bora esperar ele carregar aqui. Ele tá com a bateria um pouco baixa. Carregou. E aqui nós temos, cara, uma parada muito bacana no modo retrato, que a gente consegue mudar o esquema aqui do modo retrato. Tá vendo? Você pode utilizar outras formas no modo retrato. Mas não tem modo retrato na câmera frontal, tá? Na câmera frontal, não tem. Vou colocar pra vocês os resultados do iPhone 7 Plus. E o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Eu acho o iPhone 7 Plus realmente um aparelho bacana. É um aparelho que entrega fotos boas. Até hoje é um aparelho que ainda manda muito bem em resultados gerais, resultados de pessoas também, tá? De forma geral, um aparelho que ainda tem câmeras boas o suficiente pra valer a pena. Não são câmeras absurdamente boas. Não vai comprar o iPhone 7 Plus esperando que você vai ter a melhor câmera do mundo. Não, pessoal. Não é bem assim, tá? Ele tem câmeras boas, mas não são maravilhosas, ok? O que também é muito bom desse aparelho é o fato dele mandar muito bem no Instagram. O iPhone 7 Plus ainda manda tão bem no Instagram quanto aí aparelhos tops de linha, certo? Aparelhos tops de linha Android, tá? Tem tops de linha Android que não manda tão bem no Instagram quanto o iPhone 7 Plus. Então se você tá pensando em comprar um 7 Plus pra fazer Stories, sim, ainda é um aparelho que vai mandar bem. Obviamente por não tanto tempo assim, né? Porque já é um aparelho antigo, mas sim, ainda vai mandar bem. Então na minha opinião as câmeras do iPhone 7 Plus sim, ainda são muito boas. E na minha opinião, por esse ponto vale a pena comprar. Pessoal, o seguinte, o Dudu tá selecionando comentários igual esse que tá aparecendo aqui. Tá vendo? Então se você quiser aparecer aqui no meu canal em um desses comentários, desce aqui embaixo, deixa um comentário bacana que o Dudu vai selecionar pra colocar aqui na tela pra gente interagir, beleza? E agora sobre o hardware do iPhone 7 Plus, nós temos aqui pra ele um processador da época, que é um processador aí de número 10, né? Nós tivemos o M11 no iPhone 8 Plus e no iPhone 7 nós tivemos aí o 10, com 3 GB de memória RAM, o que é muito bacana ter 3 GB de memória RAM. Faz com que ele tenha uma usabilidade de mais tempo. Por isso que eu não indico o iPhone 7 padrão, tá? Por isso que eu indico o 7 Plus. Então esse 3 GB de memória RAM vai dar pra ele um desempenho mais fluido por mais tempo. Tem até 256 GB de armazenamento, que é armazenamento pra caramba, né? Não vou falar que é de sobra, porque tem gente que usa mais que isso. Então sim, ele tem um hardware interessante, um hardware que vai rodar todas as suas redes sociais, todos os seus games aí de maneira geral, de forma tranquila. Eu vou rodar aqui o Asphalt 9 só pra vocês terem uma noção, peraí. Bom, pessoal, começando aqui com a partida do querido Asphalt 9, que é o meu game de teste padrão, certo? Pra gente ter aqui uma noção geral lá. Roda bem, né, pessoal? Não tem muito o que falar. Os iPhones realmente são surreais nesse quesito de otimização pra games. Mesmo sendo um aparelho lá de 2016, ele ainda dá um desempenho bacana. Ele vai dar um desempenho bacana na maioria dos games que você quiser, tá? Tipo um Genshin Impact não, tá? Genshin Impact, ele já vai dar uma engasgadinha. Mas seja um Free Fire, seja um Asphalt 9, um Pub Mobile, né? Um Code Mobile, por exemplo, ele vai arrebentar ali em termos de desempenho, tá, pessoal? O aparelho manda muito bem ainda, tá? Olha aí pra vocês verem como que o bichão tá rodando bem aqui. O Asphalt 9, que não é um jogo pesado e vocês me falam Ah, mas por que você joga Asphalt 9? Porque o Asphalt 9, pessoal, ele se adequa dependendo do game, tá? Dependendo do game que você estiver jogando, o Asphalt 9 vai rodar com um gráfico mais alto ou mais baixo. Se o aparelho não aguenta, não aguenta um gráfico mais alto, ele não roda no gráfico mais alto. Ele simplesmente vai rodar no baixo aqui. A gente tá rodando praticamente no máximo o Asphalt 9, tá? Chegando aqui em primeiro, obviamente, cavalinho de pau. Então é o seguinte, pessoal. Pra games, sim, você vai conseguir rodar a maioria dos games atuais nesse aparelho, certo? Ele esquenta um pouquinho, tá? Esquentou aqui um pouquinho na minha usabilidade, ok? Mas é de boa, cara. Dá pra você utilizar, na maioria dos games, redes sociais. Todas você vai utilizar tranquilamente, o WhatsApp, enfim. A maior parte dos aplicativos você consegue utilizar de boa. É um aparelho que conta com uma tecnologia 4G. Certo? Não tem um 5G, obviamente. Acho que daqui a dois anos o 5G já vai estar aí presente na maior parte das capitais. Mas sim, é um aparelho que ainda vai rodar liso por pelo menos mais um ano e meio, dois anos de boa. Belezeira, galera. E agora a bateria. Nós temos uma bateria aqui pra esse aparelho que tem, acabou de chegar em 10% de bateria. Que é uma bateria de 2.900 mAh. 2.900 mAh pra um iPhone é uma quantidade boa, tá? Pra um iPhone é sim uma quantidade boa. O problema, pessoal, é que o iPhone 7 Plus já tá há algum tempo aí no mercado, tá? Então se eu entrar aqui, por exemplo, nas configurações e descer até bateria, e se eu entrar aqui em saúde da bateria, vocês vão perceber que ele tá em 83%. Eu até achei que ele tava com o menos, tá? Então é difícil você achar um iPhone 7 Plus novo, ou melhor, você não acha um iPhone 7 Plus novo, e com a saúde da bateria acima de 80%, não tem. Só se a bateria já tiver sido trocada, tá? Aí corre o risco de você pegar um aparelho com uma bateria que não tá tão legal, ou que não é uma bateria de uma marca tão legal, ok? Então sim, a bateria dele não é um ponto positivo desse aparelho, com certeza. Belezeira, meu povão? Então é o seguinte, galera. Na minha opinião, sim, vale a pena você investir o dinheiro que você tem no iPhone 7 Plus. Se você não tiver grana pra investir no 8 Plus, por exemplo, ou no XR, por exemplo, sim, o iPhone 7 Plus dá pra ser utilizado em 2022, melhor do que um 6S, melhor do que um 7, por exemplo. Belezeira, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Aproveita, se inscreve pra gente bater os 200k, dar esse grau, ajuda a gente a chegar nessa meta. Espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer dois vídeos aqui no final, pra vocês continuarem aqui no meu canal, beleza? É nóis!